Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa videoaula, a gente vai estar falando sobre o conceito de Bonis, ou também chamado de Ossos. Tá, essa arquitetura chamada de Ossos, ela é praticamente o assunto básico para qualquer personagem que você queira animar. Tá, independente se esse personagem ele é do tipo humano, se é um animal, ou seja, você usa essa estrutura. Ok, para a gente começar a trabalhar com essa estrutura, então, eu vou deletar esse cubo aqui com a tecla X. Então, para eu trabalhar com Bonis, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que posicionar o cursor 3D aonde eu quero adicionar o osso. Então, eu vou colocar o cursor no centro. Para colocar o cursor no centro, eu usei a tecla Shift S, ou também quando você abre o seu Blender, ele já vai estar com essa configuração. Ok, mas pode ser adicionado em qualquer lugar. Para adicionar um osso, você faz através do menu Shift A. No menu Shift A, a gente já viu que é o menu de adicionar, o menu Add, né, onde a gente pode adicionar coisas. Aqui eu tenho uma opção chamada Armature. O Armature, para nós, seria como se fosse o esqueleto completo, ok? E o Single Bone, como se fosse um osso. Então, meu Armature é formado por vários Single Bones, ou meu esqueleto é formado por vários ossos simples. Provavelmente, o Blender de vocês, ele não vai ter essas opções aqui de baixo, não se preocupe, porque isso é um add-on que eu estou usando, que a gente vai estudar ele no futuro, ok? Vou escolher a opção Single Bone. Ao adicionar o Single Bone, deixa eu dar o zoom aqui, a primeira coisa que você percebe, que ele não tem uma estrutura parecida com a estrutura biológica de um osso, né? Ele é diferente. No caso, esse formato que ele tem, é normal entre a maioria dos softwares de modelagem. Tá? A primeira coisa que você percebe, é que no modo objeto, você não consegue, ó, estou tentando, a ter acesso a subpartes dele. A gente vai ver daqui a pouco, que eu posso dividir ele em três partes, e manipular essas três partes. Mas isso não é possível de ser feito no modo objeto. Bem, para eu acessar, então, cada parte desse osso, eu tenho que usar o modo de edição, onde eu posso entrar aqui embaixo, através do Edit Mode, ou apertando a tecla Tab. Lembrando que as teclas que eu estou utilizando, estão aparecendo no canto inferior esquerdo. Ao entrar no modo de edição do osso, você vai perceber que ele é composto por três partes. Então, eu posso clicar na parte superior, na parte do meio, e na parte inferior. Geralmente, alguns autores chamam a parte superior de Red, cabeça do osso. A parte inferior, eles chamam de Tail, que no caso seria o rabo do osso. E a parte central, geralmente, o pessoal chama de corpo do osso mesmo. É só um detalhe importante, uma coisa que já dá para perceber aqui, a gente falou sobre relacionamentos na aula passada. Então, o que você percebe? Que a primeira estrutura que ele cria, ele já faz parte do armature, ou seja, está aqui dentro. Então, esse primeiro osso já é o meu esqueleto, ok? Tá. Como que eu posso agora criar outros ossos? Existem diversas formas para você fazer isso. E a gente vai ver essas formas durante o andar do curso. Ok, uma das formas de criar outros ossos seria eu usando o cursor 3D. Então, eu posso posicionar o cursor 3D onde eu quero criar outro osso. No modo de edição, se eu apertar o Shift A, olha o que vai acontecer. Automaticamente, ele já adiciona outro osso. Ou seja, ele copia a mesma estrutura que eu usei no modo objeto. Vou clicar de novo aqui em qualquer lugar. Shift A, ou seja, olha o que você percebe aqui. Que o armature agora, ele é formado por três ossos. Não sei se vocês estão percebendo, isso aqui é um relacionamento. Da mesma forma que a gente fez na aula passada. Então, o bone é o primeiro osso que eu criei. Aí, o segundo osso é o bone 001. O terceiro osso é o bone 002. E posso ir criando outros. Eu estou posicionando o cursor 3D usando o clique esquerdo do mouse, ok? Então, Shift A. Então, eu posso ir criando outros aqui e ir adicionando. No meu caso, adicionei cinco ossos no total. Uma coisa só que é importante saber. Que o armature ou esqueleto. Só um detalhe. Às vezes eu vou estar falando esqueleto. Às vezes armature. Às vezes bone. Às vezes osso. Às vezes eu uso o termo em inglês. Às vezes português. Mas saiba que quando eu falo abone ou ossos é a mesma coisa. E quando eu falo armature ou esqueleto é a mesma coisa, ok? Então, o meu esqueleto é formado por todas essas aqui. Todos esses. Todos esses elementos aqui formam o meu esqueleto. Todos esses cinco ossos simples. Como a gente pode ver aqui na direita, ok? Caso você achar necessidade, é possível renomear esses nomes. Onde que você faz isso? Por exemplo, você basicamente, estou aqui com a estrutura, o esqueleto selecionado. Se eu apertar a tecla N, eu procuro um menu chamado item. Nesse menu item aqui, eu tenho um nome, armature. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, chamar esse aqui de esqueleto. Ele já trocou aqui na direita o nome, mas o tipo continua sendo armature. Então, quer dizer que aqui é o nome da minha estrutura e aqui é o tipo dela. Então, o meu esqueleto é do tipo armature. Só um detalhe que armature, a tradutora literal seria armadura, né? Mas acaba não ficando muito legal para o português. Os ossos, mesma coisa. Se você quiser, você pode renomear os ossos. Por exemplo, esse aqui que chama bone, eu posso chamar ele de osso. Aqui, trocou já o nome dele na direita. Também no menu item. Esses outros aqui, eu também posso começar a renomear. Por exemplo, eu posso chamar de osso 1. Por exemplo, esse outro aqui, eu posso chamar de osso A. Então, eu posso ir renomeando os ossos conforme eu achar necessário. Ok? Só que essa forma que eu mostrei para criar ossos, usando o Shift A, não é muito viável. Então, eu vou deletar esses aqui. Ok? Por que não é muito viável? Eu vou deletar com o X, os ossos. Quando eu aperto o X, assim como você deleta objetos, eu também tenho o Delete Bones. Ok? Tá. Porque os ossos não ficam conectados. Tá. Como que eu faço, então, para criar ossos conectados? Para criar ossos conectados, a gente vai usar uma ferramenta que é muito usada em modelagem. Que é a ferramenta de extrusão. Que é a tecla E. Então, o que eu faço? Eu escolho qual a ponta que eu quero. A ponta inferior ou a ponta superior. Ok? Vou começar por aqui. Deixa eu dar um zoom, fica melhor. E aí, eu aperto a tecla E. Ao apertar a tecla E, o que acontece? Ele começa a criar uma outra estrutura. E. E eu posso continuar. Eu aperto a tecla E, caminho com o mouse. Quando eu chegar, eu confirmo com o clique esquerdo. Ok? Então, eu vou criando essa estrutura. Só que, como você pode perceber, ela ficou um pouquinho torta. Tá. E se eu quiser criar alinhado, é possível? Sim. Quando a gente aprendeu a trabalhar com modelagem, eu apertei aqui a tecla 1 para ficar de frente. Quando a gente apoiou uma modelagem poligonal, eu mostrei que é possível você fazer uma extrusão travada no eixo. Então, quando você apertar, por exemplo, a tecla E, por exemplo, eu posso travar. Por exemplo, eu vou apertar agora a tecla Z. Olha o que acontece. Então, ele está travado aqui agora no eixo Z. Então, eu vou criar outro aqui. Outro extrude. Está livre. Eu aperto a tecla Z. Ele cria. Isso daí também pode ser feito para outros eixos também. Eu posso criar também aqui. Vou dar um extrude aqui. Só que agora eu vou travar no eixo X. É possível. Então, eu posso criar, confirmar. Posso também criar um extrude aqui, por exemplo, travado no eixo Y. Negativo ou positivo. Sem problema nenhum. Chegou no tamanho que você quer, você dá um clique com o mouse, com o botão esquerdo para confirmar. Então, eu posso fazer. É mais comum você trabalhar com essa questão de extrusão de ossos usando o eixo fixo. Ok? Então, lembrando, você aperta o E. Você aperta o eixo que você quer travar. Você aumenta o osso e confirma com o clique esquerdo. Ok? Certo. Daí, alguém vai se perguntar. Mas, Sérgio, aonde está a estrutura hierárquica? Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, e... Deixa eu puxar mais um osso aqui no X. E, por exemplo, tentar usar a tecla G. Então, você percebe que há uma conexão, né? Você percebe que há uma conexão. Mas, se você tentar girar, o que acontece? A gente viu que na hierarquia, por exemplo, esse osso aqui deveria ser pai, por exemplo, desses ossos aqui. Então, isso quer dizer que se eu girasse esse osso, ele está deformando. Mas, se eu escalar, se eu girar e apertar o G, você está percebendo que a hierarquia não está funcionando muito parecido com o que a gente viu na aula de relacionamentos. Ok? Para resolver esse tipo de problema, eles criaram uma outra opção, que é o modo Pose. Quando você trabalha com ossos, você tem o modo Objeto, você tem o modo de Edição e você tem o modo Pose. Quando você entra no modo Pose, você entra no modo de Poseamento. O modo de Poseamento, ele trabalha um pouco diferente da forma do modo de Edição. Por exemplo, vou pegar o mesmo osso e vou apertar G. Olha o que acontece agora. O G, ele não move mais. É como se ele girasse. Ok? O R também gira. Mas, o que você percebe? Modo de Edição. Olha, Modo de Edição. Vou girar com R. Modo Pose. Esse modo Pose, ele vai voltar bastante depois para nós. Então, você percebe? Se eu aplicar G aqui, ele move tudo, porque ele é o pai de todo mundo. Se eu aplicar R nele, ele gira todo mundo, porque ele é o pai de todo mundo. Se eu aplicar G nesse, por exemplo, ele mexe toda a estrutura de cima, porque ele é pai desses. Esse daqui não está mexendo, mas eu vou explicar depois o motivo. Ok? Esse aqui, você pode perceber que quando eu movo esse daqui, ele não está movendo esse aqui. Ok? Mas, depois eu vou explicar certinho o motivo. Mas, já dá para perceber que eu tenho uma estrutura hierárquica. Então, agora, se você olhar aqui, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu tenho aqui, clicando com o direito, eu tenho o osso. Depois do osso, eu tenho o osso 1. Depois do osso 1, eu tenho o osso 2, que é esse. O osso 5 e o osso 3. Vocês percebam que o osso 4, o osso 4, ele não é filho do osso 1. Mas, por quê? Depois a gente vai entender o motivo disso. Ok? Na verdade, tem a ver com a extrusão. Quando a extrusão é aplicada na ponta inferior, o osso não torna-se filho. O osso só torna-se filho se a extrusão for aplicada na parte superior. Mas, a gente vai voltar a discutir isso. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, porque ele já ficou um pouquinho longo. Aí, eu volto na próxima aula para a gente continuar, então. Beleza, então? Pessoal, é isso. Abraços. Até a próxima. E aí